tudo bom pessoal gravar esse vídeo aqui para vocês hoje eu tô esperando um cliente meu que foi ali na frente tirar umas cópias e autenticar aqui é curioso que aqui é um notary né você vai num lugar que é um notário onde ele reconhece firma e muitas vezes ele bate só um carimbinho escreve ali que ele tirou uma cópia que ele viu a cópia original e isso já tem como fé pública então é bem bacana que é um pouco diferente do Brasil dos cartórios da burocracia às vezes aqui acaba sendo muito mais rápido e menos burocrático né do que burocrático mas vamos lá quero falar uma coisa aqui com vocês porque eu recebi um e-mail nesse final de semana de uma pessoa me contando uma história que eu já tinha recebido um e-mail na semana retrasada falando sobre a mesma história mas não no mesmo lugar na mesma situação mas é uma história bem parecida e ele me mandou inclusive um um artigo que saiu no jornal então eu quero contar isso aqui para vocês porque parece que virou moda agora aqui esse tipo de fraude né que acontecendo esse tipo de situação então vamos lá o primeiro que me mandou esse e-mail a semana retrasada ele teve um problema com uma empresa de aluguel de carros na Flórida tá essa pessoa na verdade é não é uma empresa eu não queria falar o nome mas foi futuro tá aqui que aconteceu ele alugou um carro no Turo e aí o dono do carro e deu esse esse golpe o Turo não tem nada a ver com isso tá não tem absolutamente nada a ver o Turo não tem qualquer tipo de relação com essa situação quero deixar claro isso para vocês porque às vezes as pessoas imaginam poxa mas se eu fizer uma coisa no Turo vocês vão ver que não tem nada a ver o Turo não tem culpa disso não tem nada a ver com isso é a segunda coisa foi um anúncio no jornal brasileiro eu não vou falar em qual estado que está porque senão vocês vão matar rápido certo vocês vão matar charada rápido mas esse não foi na Flórida Ok vamos lá então o que que aconteceu essa pessoa eu vou contar a história do anúncio no jornal essa pessoa olhou um anúncio no jornal de uma pessoa que estava vendendo um carro especificamente nesse caso da matéria que vocês vão ler aqui que eu vou deixar aqui na descrição para vocês foi uma uma rã 1500 cara tava vendendo por 16 mil dólar um carro que vale 50 60 e nesse caso da pessoa que mandou um e-mail para mim que eu vou contar agora para vocês este aqui foi outro carro foi uma f-150 2021 ele olhou ali o anúncio e disse que a f-150 2021 estava sendo vendida por 22 mil dólares à vista não existe isso tá porque ela tinha se envolvido num acidente e a pessoa vendeu esse carro pagou em dinheiro pagou a vista disse que a pessoa precisava receber a vista pagou a vista isso e resolvido o problema e vida que segue ocorre que passou um tempo esta pessoa que comprou a f-150 que ele viu anunciada no jornal que também não tem nada a ver com isso o jornal recebe a matéria publica a matéria ele paga pelo espaço você anuncia ali no espaço o jornal não tem obrigação de saber se o seu carro é seu se o carro é vendido roubado alienado o que que for muito o jornal não tem culpa disso ok eu tô alertando vocês para que fiquem espertos com a negociação porque tanto o jornal quanto o turno não tem nada a ver com essa situação não tem culpa nenhuma em absolutamente nada disso e não tem responsabilidade nenhuma certo até porque a gente se a gente for olhar assim todo crime de estelionato tem um esperto e um que se acha esperto né então é sempre assim a vítima na maioria das vezes achou que ia ganhar alguma vantagem e tava caindo na mão de um de alguém que era mais esperto do que ela tá então tomem muito cuidado com isso a esmola quando é demais toma cuidado com isso tá ele pagou esses 22 mil dólares nessa f-150 e a pessoa disse olha eu vou assinar o título né de transferência para você e eu mando ele para sua casa tá bacana tal ele assinou o título na frente entregou uma cópia e disse que ia reconhecer sumiu desapareceu a pessoa não sabia como funcionava simplesmente desapareceu passou um tempo foi um um policial na frente da casa dessa pessoa com um guincho para tirar esse carro de lá da casa dessa pessoa e ele descobriu que o carro é um carro alugado de uma empresa de locação muito conhecida por aí ou seja o que que o picareta fez pegou um carro alugado alugou um carro vendeu esse carro por 22 mil dólares para uma pessoa que não conhecia tava acabando de chegar geralmente eles usam esses essas essas formas de anúncio né porque fica muito fácil para pessoa cair no golpe que quem que vai comprar um carro em jornal de comunidade brasileira geralmente quem tá chegando né então ele ele não vai numa loja porque ele não tem um crédito aí ele olha ali fala caramba uma f-150 2021 com baixa milhagem assim é o show de bola é o que eu quero 22 mil nossa o cara tá quebrado tá precisando de dinheiro não que tá quebrado é você que vai ficar com esse prejuízo tá não entrem nessas histórias é onde as pessoas acabam caindo quer comprar um carro vai no dealer vai no lugar onde é onde você tem ali um endereço para cobrar a conta dessa pessoa se alguma coisa der errada faça um contrato com essa pessoa ah não mas ele me deu o title você não sabe se é verdadeiro aquele tarão que ele tá te dando quem já viu o tarão aqui nos Estados Unidos as pessoas falsificam o dinheiro eu posso ficar aquele tarão é a coisa mais fácil do mundo então não caiam nessas nesses contos olhem direitinho tá a história aí do do Turo foi mais ou menos parecido o cara colocou um carro no Turo que era um carro que possivelmente era um carro quente que era um carro dele mesmo a pessoa alugou ele sentiu ali que tava tava fácil oferecer um outro carro para essa pessoa essa pessoa gostou ele comprou e foi embora só que geralmente essas pessoas que fazem isso que dão esses golpes que isso é cana tá é cana as pessoas que dão esses golpes ou elas usam documentos falsos ou elas estão indo embora dos Estados Unidos estão querendo se capitalizar e isso se vocês forem olhar pesquisa na internet você vai ver que já teve aí essa história não é nova não as pessoas vão em várias locadoras alugam 45 carros em locadoras diferentes vendem esses carros aí por 20 mil cada um e ó rapam vambora tá então tomem muito cuidado com esse coisa com essa situação não comprem carros dessa forma não façam negociações under the mat no debaixo do tapete não tudo muito claro vai na concessionária peça o carfax do carro veja em nome de quem está esse carro pede para ver o documento da pessoa que tá te vendendo para ver se ela realmente é dona daquele carro né se não você acaba caindo aí num golpe desses aí acaba tendo um prejuízo gigantesco que depois para reparar acaba sendo um problema maior ainda certo se eventualmente você caiu num problema desse vai direto na polícia chega lá faz o seu reporte e tenta ir localizar essa pessoa que que te deu esse golpe para de repente aí tentar receber o dinheiro que é muito difícil muito difícil que a maioria dessas pessoas que fazem isso certeza que vão embora vazam desaparecem e você fica aí com o prejuízo na sua mão ok grande abraço a todos deixa aqui embaixo se você já viu histórias assim se você já 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 infelizmente já acabou caindo em alguma situação parecida ou quase caiu muita gente me manda mensagem dizendo que quase caí em golpe conta aqui fica fácil para as pessoas também se precaverem e evitarem de cair nesse tipo de situação certo não existe almoço grátis aqui nos Estados Unidos lembrem disso coisa muito muito fácil problema na certa grande abraço fiquem com Deus obrigado